Abertura Licença, viemos em paz Meu nome é Alexandre Estamos em paz, estamos tranquilos Não é uma fronte Estamos aqui com o Edivaldo Rony E aí meus amigos Bora para mais uma exploração Para mais uma pesquisa espiritual Estamos aqui novamente No cemitério Nossa Senhora do Carmo Em Mogi das Cruzes É o cemitério dos leprosos Que se você acompanha aí o meu canal Explorações do Ale Vocês já viram eu aqui de dia E hoje estou aqui com nossos parceiros Aqui, não sei se vocês estão Conseguindo ver aí direito CS Explorações e Aventura Rony Relatos Sobrenatural, gente Então acompanha aí Vai ter K2, Spirit Box Vai ter caneta laser Beleza? Vamos acompanhar então? Vem comigo? Para mais essa exploração? Bora! Bora, vem comigo! Licença Vamos lá Vamos lá Licença Estamos aqui com todo o respeito Licença Viemos em paz Meu nome é Alexandre Estamos em paz, estamos tranquilos Não é uma fronte Estamos aqui com Edivaldo Rony Ok Não esqueci o seu, não sei lá, está aqui no espelho de boca Não esqueci o seu O meu celular fora de Bernafone Está bem Não esqueci o seu O meu celular fora de Bernafone Não esqueci o seu celular fora de Bernafone Lá na frente Lá perto da capelinha Na frente da capelinha Não esqueci o seu celular fora de Bernafone Não esqueci o seu celular fora de Bernafone Não esqueci o seu celular fora de Bernafone Pessoal, estamos em silêncio. É para a gente ouvir qualquer manifestação espiritual aqui. A gente está em total silêncio para ouvir qualquer sussurro, qualquer murmúrio, qualquer coisa referente ao campo espiritual. Tá ok? Então quem está assistindo aí não está com problema no áudio não. Tá ok? Continue assistindo. Aqui, o cemitério Nossa Senhora do Carmo, cemitério dos Leprosos. Sepultamentos aqui realizados há muitos anos e que agora, uns 35 a 40 anos, que já não há mais sepultamento aqui no local. Logo mais a gente vai realizar um Spirit Box, para ver se a gente consegue contato aqui. Já estamos com o K2 ligado. Neste local aqui, só há essa foto e mais uma próxima à entrada. Não há mais... Fotografia aqui. De tão antigo que está aqui o local e abandono. E aí... E aí... E aí... E aí... Amém. 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 Um local que tem muitas entregas, muitos trabalhos aqui realizados. E também há muitos túmulos que estão violados aqui no local. Deixe os seus comentários a respeito aqui dessas entregas, desses trabalhos realizados. Comentem, pode fazer pergunta. Eu respondo a todos aí. Tá ok, galera? Fiquem à vontade para comentar. Que eu respondo a todos. Tchau. 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 Amém. 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 Obrigado. Boa noite. 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 Tchau, tchau.